Olá, tudo bem com você e família? Espero que todos estejam bem e continuando aí com as nossas aulas falando sobre capacidades físicas, que é o nosso objeto de conhecimento atual, nossa décima primeira aula. Então, continuando, vamos aí, esteja com seus materiais a postos para realizar as suas anotações, lembrando que é muito importante que você realize as anotações, escrevendo aí as suas dúvidas, se você tiver, ou alguns insights, ideias também, que surgirem durante as aulas. Página 55 do Caberno, vamos às atividades. A atividade 10 é sobre dança e ginástica de condicionamento físico. Ao longo das aulas, aprendemos sobre alguns aspectos relacionados às danças urbanas, lembra? E a ginástica de condicionamento físico. Esta atividade irá unir os conhecimentos que você veio adquirindo. Na tabela no slide a seguir, acrescente uma coluna, onde irá identificar as capacidades físicas envolvidas nos estilos das danças urbanas. Você se lembra que a gente trabalhou com danças urbanas e vimos vários estilos aí que contemplam, né, que estão inseridos aí e se chamam de danças urbanas? Espero que você se lembre. Então, retorne às aulas anteriores para relembrar o que foi estudado, dá uma olhadinha aí no seu caderno, no caderno do aluno também, reveja os vídeos e complete a tarefa. E faça aí em seu caderno esta tabela, né? Na verdade, são três colunas. Você vai completar a terceira coluna colocando aí o título da coluna de capacidades físicas. Número da estação 1, por exemplo, estilo de street dance, o locking. Você lembra dessa dança? Se você não se lembrar, olha no caderno, revê as suas anotações, volta lá nas vídeo-aulas anteriores e perceba quais capacidades físicas que estão ali envolvidas nesse estilo de dança de rua. E assim sucessivamente até chegar na dança do passinho. Então, você vai observar as capacidades físicas envolvidas nos estilos de dança das danças urbanas, tá? Então, locking, popping, freestyle, breaking, house dance, grumpy, funk e dança do passinho. Relembre as capacidades físicas que nós estamos aí aprendendo, né? Relembrando também durante as aulas. Você fazendo as atividades práticas também ajuda com maior facilidade a relembrar quais atividades, ou melhor, quais capacidades físicas estão envolvidas aí nesses estilos de dança, tá? E a atividade 11, dança e ginástica. É o seguinte, escolha um ou mais estilos da tabela anterior. Providencie as músicas e local para você dançar, convide amigos e família e o objetivo é dançar durante 15 minutos e observar as capacidades físicas envolvidas e o seu batimento cardíaco. Então, a proposta é que você escolha aqui, ó, dois estilos. Destes dois estilos, você vai escolher as músicas, né? Faz uma playlist aí. Tem que dar 15 minutos, tá? E aí você vai dançar aí durante 15 minutos. Lembre de fazer o alongamento batimento antes, claro, né? E aí dance e procure observar ali como que você percebe as capacidades físicas ali no seu corpo, tá? Ah, tem uma coisinha aí sobre o batimento cardíaco. Antes de começar, você tem que estar em repouso, né? Tranquilo ali, não pode estar muito agitado. Você vai contar aí, aferir os seus batimentos cardíacos. Você já sabe, né? Isso já foi trabalhado aí nas aulas de educação física anteriormente. Tem as imagens aí mostrando como você pode aferir aí os seus batimentos cardíacos. Durante 10 segundos, você vai contar quantos batimentos cardíacos você consegue contar em 10 segundos. E vai amontar ali no caderno e multiplicar esse número por 6, né? E deixa guardadinho aí que a gente vai usar depois. Daí você vai dançar. E quando você terminar de dançar, né? Após os 15 minutos propostos aqui, você vai contar novamente durante 10 segundos quantos batimentos aí você vai aferir. Quantos batimentos deu em 10 segundos? E você vai anotar de novo, vai multiplicar por 6 e aí você vai analisar aí o seu condicionamento físico. Você estava com quantos batimentos você estava quando você estava em repouso? E depois de 15 minutos dançando aí, fazendo vários movimentos, para quanto foi o seu batimento cardíaco? E aí você vai analisar aqui o seu resultado nesta tabela de frequência cardíaca. É uma tabelinha que tem desde ali, ó, os batimentos de um recém-nascido até um adolescente aí de 14 anos, tá? Então, os batimentos em repouso e os batimentos após o exercício físico. Será que ficou dentro aí do esperado? Como que você vai fazer? O batimento em repouso, ele tem que estar mais ou menos ali, entre, dependendo da sua idade, ele vai estar ali no limite inferior, tá? Então, você vai observar se de repente o seu batimento está dentro aí do limite inferior e até a média. Após o exercício físico, você vai perceber se o seu batimento cardíaco está próximo ao limite superior ali, tá? Vamos dizer, por exemplo, professora, eu tenho 13 anos, 13 anos, não, no sétimo ano você não tem 13 anos, você tem 12 ainda, né? Mas enfim, vamos dizer que um aluno pega e que ele tem 13 anos e não está aqui na tabela. O intervalo de 12 para 14 é o batimento cardíaco dele aqui, né? É não, né? É pra ser, assim, é uma estimativa, não precisa ser certinho, tá? Então, vai ficar entre 75, vamos dizer assim, mais ou menos. Se você tiver alguma dúvida com relação a essa tabela de frequência cardíaca, troque informações aí com o seu professor ou professora de educação física. Eu trouxe essa tabelinha aqui pra você, só ter uma ideia de como é que anda aí o seu condicionamento físico, né? Já que nós estamos trabalhando aí, falando sobre capacidades físicas, condicionamento físico. Vamos para a próxima atividade. É uma situação, problema. Reflita e resolva as situações apresentadas. A primeira situação é esta. Apesar de a escola estadual Anísio Fontes promover frequentemente exercícios físicos a toda a comunidade escolar, a participação dos seus funcionários ainda se mostra insatisfatória. O que quer dizer isso? Abaixo do esperado, né? Qual estratégia você, aluno, acredita ser eficiente para potencializar a atuação dos servidores nas atividades propostas? Então, você, aluno ou aluna, vai pensar aí numa estratégia para melhorar esse índice aí de participação dos funcionários. A situação 2 é a seguinte. Os estudantes ou as estudantes do sétimo ano de uma escola estadual planejaram a realização de exercícios físicos para moradores da comunidade. Ao chegar antecipadamente no local destinado à vivência, perceberam a falta de materiais para a realização das atividades. De que forma seria possível reparar essa situação, uma vez que dentro de alguns minutos o público deve começar a chegar a um ambiente, né? Para começar a ler aula de ginástica, por exemplo. Então, são duas situações. Problema para você pensar, resolver e anotar aí em seu caderno. Então, agora é com você, lembrando que as dúvidas, troque informação aí quando você tiver dúvida, tanto com o seu professor ou professora de educação física, tanto com os seus colegas de sala também, né? Seus colegas, suas colegas, você compartilhando aí as informações, as dúvidas, pode ser que você encontre a resposta para alguma questão que você tenha aí e não conseguiu encontrar uma resposta. Lembre de registrar a sua prática, né? Quando tem as atividades práticas, é importante que você registre através de aula ou vídeo, conforme a recomendação do seu professor ou professora de educação física, conforme as recomendações aqui nas videoaulas e compartilhe com o seu professor ou professora para que ele perceba que você está colocando o seu conhecimento em prática. E aí ele faz o registro lá que você realmente está aprendendo. Então, faça as atividades propostas de acordo aí com o que o seu professor ou professora de educação física pedir, né? Siga as orientações. E a recomendação que eu deixo aqui para você é que você faça exercícios físicos com amigos e ou família. Coloque todo o conhecimento que você vem adquirindo aí ao longo dos anos. Você já aprendeu várias brincadeiras, jogos, esportes, ginástica, dança. Nossa, uma infinidade aí de movimentos que você veio aprendendo. Uma cultura corporal de movimento muito rica que você vem aprendendo ao longo dos anos, né? Você já está no sétimo ano, você já tem aí uma grande estrada, vamos dizer assim, com aprendizados relacionados à educação física escolar. Então, coloque em prática, auxilie, amigos, família, tá? Conhecimento que você tiver, compartilhe. Faça as anotações em seu caderno, cumpra com os combinados que você tem aí com o seu professor ou professora de educação física. E como eu sempre falo para você, é muito importante que você realize as atividades, retorne, para que o professor possa registrar a sua participação e evolução no aprendizado aí nas aulas de educação física. As referências da aula de hoje, eu fico por aqui e eu aguardo você. Até a próxima aula.